Gravando, gravando, gravando. Grande Viniciel, hein Viniciel? Estamos aí, mais uma vez. Estamos aí com um banjão bonitão aí, né? Sempre. E é o seguinte, quem pediu essa música aqui foi o... Fala, Viniciel, você aí. Essa aqui é pro... Nardinho do Skate. Nardinho do Skate, é esse mesmo? Nardinho do Skate pediu a música. É, Nardinho do Skate, mas curte o pagode, hein? E é o seguinte, Viniciel, essa música é do Quinteto Branco e Preto, é esse mesmo? Exatamente. E Xequeré, né? Xequeré. Faz a... Pode tocar ela simplesinha assim, vai lá, fazendo um Mi menor, né? Mostra aí os acordes pro rapaziada, Mi menor, isso. Depois vem o menor, molezinha. Depois vem o 5 sétima, molezinha. Mi menor, repetir o 5 sétima no outro. Só isso aí é a música inteira, você pode fazer ela simplificada, né? Agora eu vou soltar aqui que a gente não sabe cantar. Olha, Viniciel, bate o baixinho pra nós ver o andamento aí da música aí. Vai ter que ser mais ou menos esse andamento aqui, ó. Que a rapaziada vai tá tocando aí. Vai, Viniciel, bate o baixinho pra você ouvir. Ó, vai lá. Aí, ó. Isso. Só que é o seguinte, pode bater mais baixo ali, ó. Faz o mais baixinho aí. Faz o mais baixo pra você ouvir. Ó. Viniciel tá bem fora do andamento ali. Aí é o seguinte, Viniciel, você tem que vir no suingado, no suingado. Aí eu vou mostrar pra você no suingado. Segura aí, vem filmando aí, Viniciel. Então, rapaziada, vai vir no suingado aqui, ó. Vim menor, lá menor, six, seven, ó. Ó. Pode vir batida de partido alto, ó. Certo, Viniciel? É isso aí. Batida de partido alto, a rapaziada tá tirando, Viniciel. Acabei de passar batida de partido alto pra você. Vamos ver se você tá bom no ritmo de partido alto. Vamos finalizar aqui, a rapaziada tá tirando, vai lá, Viniciel. Ritmo de partido alto pra galera pegar aí, você lembra aí? Mais ou menos. Duas pra baixo, ó. Um, dois, três. Vai ficar assim, ó. Começa com duas, vai lá, Viniciel, vai lá. A rapaziada tá tirando, Viniciel. Duas. É, duas. Um, dois, vai lá. Devagarzinho, vai lá. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso aí, ó. Já tá certinho, vai. Só isso aí. Não, aí já embolou. Vai lá, Viniciel, vai lá. É isso aí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. É isso aí, Viniciel, certinho. Vai ser lendo no máximo até o Serral. Vai lá, vai lá. Isso. Isso aí é o ritmo. Aí, ó. Continua aí. Só faltou mudar, né? É isso aí. O ritmo é esse aí, rapaziada que tá treinando aí, ó. Só nessa pegada aí do Viniciel aí, que vai dar certo aí. Beleza, Viniciel? Muito obrigado, rapaziada. Valeu, Viniciel. Tamo junto. Valeu, valeu.